Boa tarde, amigas. Viemos aqui no mercado hoje. Né, Vi? Vamos ver, né? A paulada que vai ser hoje, porque eu vou te falar. Tá impossível, gente. Tá difícil. Tá difícil comprar as coisas. Não faço não. Não fiz lista porque não tem nada em casa mesmo, porque eu não vou nem fazer lista. Snack. Qual que a gente pega sempre? Desce daí, né? Três e trinta e cinco. Acho que tá três e quinze, ó. Acho que é esse daqui, ó. A gente pega mais um. Mais um atacadão. Ah, eu acho que é esse daqui que a menina mostra lá no... Tem uma esteticista que ela indica esse daqui pra forrar a bancada. Mas eu falo com papel filme. É, eu tiro, jogo fora e já era. Aí eu gosto de chocolate, ó. Gosto desse. Tá oito e sessenta e oito. Então, vamos levar um desse. As meninas amam. Vi! Plástico filme e papel laminado. Já acabou. As meninas gostam desse suco, ó. Vou levar pra escola. Ó. Vou pegar dois desse. Ó. Ah, tá bom. Viando, eu tiro o suquinho das meninas e vou levar esse daqui, ó. Pronto. Agora essa parte é a parte que a minha esposta. Embora a gente tá cheio de shampoo com o seu negócio, já. Você vai pegar seu negócio ali, Vi? De barba? Aqui, ó. Aqui, ó. Outra noite. Eu comprei esse kit aqui, ó. A gente comprou, testei e eu amei. Aí eu queria comprar outro. Tá no Vex também, né? Tem esse de coco. Tem esse de cacho, mas a gente não usa, né? Meu biscoito preferido, Vi. Ai, gente, eu amo esse biscoito. Gostoso. Sabonetes, a gente gosta desses. Que proteques. Vou pegar mais um desse. Essa parte é muito bonitinha, né? De bebezinho. Eu amo fralda. Eu até não gosto nem de sonhar. Mas eu acho fofinho demais, gente. Também gosto dessa parte de... Coisas de lavanderia. Não tem um IP grande, né, vida? Só tem Cândida. Só tem um IP pequeno. Ai, eu gosto do IP. Vou levar uma dessas. Não gosto muito, não. Prefiro o IP. Não, eu queria do... Do IP. Vou levar esse daqui concentrado, ó. Pra lavar... Dredom. Escortina. Cadê o vidionto? Ah, tá ali. Eu gosto desse concentrado. Deixa eu levar um desse. Eu compro do Down, geralmente. Mas troquei. Vou nesse. Esse mesmo. Um pro estúdio e um pra casa, gente. Que olha... Olha quanto é bicho, viu? Né, bebe? Vou deixar lá no estúdio. Agora, os nossos cheirinhos. Que eu amo essa parte. Ó, eu gosto desse daqui, ó. Eu amo esse daqui, gente. Muito gostoso. Vou... Vou levar... Vou levar um desse. Tá, vamos se concentrar. Esse eu também não fico sem. Porque o banheiro, ele é muito bom. E esse eu gosto pra limpar o fogão. Porque ele tem álcool. Eu acho que são, né, gente? Meu Brasil. Ai, que pesado. O que eu gosto não tem, gente. Vou levar o vênish de novo. Não tem, nossa. Ó, o vênish de 22. Eu usei esse branco. Esse mês eu gostei até. Vou levar esse branco, gente. Eu não queria não, porque eu achei muito caro esses vênish. Mas se não é o meu que não tem demais, é o vênish. Sabe, ou é aquele ou é esse? Pegar açúcar. Açúcar. Os ventiladores. Pegar pipoca, que as meninas amam pipoca. Mas não sei não. Pipoca sim, ó. Milho. Gente, lembra quando eu pagava R$4, R$3 do óleo. Caraca, tá muito caro o óleo, gente. Socorro, Deus. Milho que eu coloco em bolo, coloco na comida, coloco em tudo. Acho que milho ainda tem, né, vida? Eu vou levar um só. Que tem um ainda em casa. Eu perigo qualquer dia. Qualquer dia eu vou comprar um vidro desse e vou comer sozinha, gente. Porque eu amo palmito. Moro de tomate, minha amiga. Moro, eu gosto de bolognesa. Bolognesa que é gostoso, é? Esse eu acho ele aqui. Ai, gente, não tem de bolognesa que eu gosto. Não tem, amiga. Não tem, né, Vi? Vou levar o traqueço aqui. Chás. Chás que eu amo. Gente, eu sou viciada em chá. Amo chá. Vou levar um brownie dessa vez. Nunca fiz bolo dessa marca da União. Vamos testar o brownie. Um cafezinho. Não gosto muito de café, não. Mas em casa, né, vai gente em casa. Eu nem sei, gente. Comenta aí um café bom que vocês gostam. Porque eu não sei comprar café. Qualquer café pra mim é café, sabe? A Vanda gosta desse, amor. A Vanda gosta desse, amor, ó, a Vanda. A Vanda só me liga. A Vanda só toma esse em casa. Eu peguei a filtra, porque os filtros acabam lá em casa. Embora eu comprei agora aqueles filtros de pano, sabe? Não é bem de pano, mas é quase pano. Gente, condensado. Gosto desse, né? Não é caro e ele também é bom. As meninas no estúdio amam esse biscoito, vida. Eu vou levar pras meninas lá no estúdio, porque elas adoram esses biscoitos. Eu tava conversando aqui com o Jonathan, que as crianças em casa não tão mais comendo biscoito igual antes. Vai crescendo, né, gente? Aí vai mudando. Sei lá que maluquice é essa. Mas isso daqui elas gostam. O clube social, as meninas gostam. Pega ali. A Elenzinha ama o clube social. Gente, eu sou viciada nesse biscoito aqui, ó. Eu amo. É muito gostoso, cara. Eu gosto desse da piraquê, mas não tem. Então eu vou levar esse mesmo. Ô, Vi, foi esse daqui que a gente pegou, que você gostou? Falou, faz tempo que eu não comi uma bolacha dessa. A gente comeu com chá. Também gosto de barrinhas. A Elen também gosta. A gente cabe barato, né? Um realzinho. Você gostou de chocolate, Vi? Ó. Meu amorzinho também da vida. É giléia. Vai fazer bolo. O dia do leilão ao vivo. Gente, carne, eu deixo pro Jonathan pegar. Porque eu não sei escolher carne. Não sei. Quem escolhe é ele, sabe? Essa parte de carne, peixe. É ele que sabe. Eu não faço nem ideia. Da Nune. Pegou pão de queijo, Vi. Ó, peguei da Nune. Pegou um pão de queijo aqui gostoso. Eu vou ali pegar a alha. Tá muito feio esse alho, gente. Que isso, gente. Feio demais. Ai, que luta. Fazer um lanchinho aqui, gente. Ai, que eu gosto não tem que eu gosto. Não tem aquele negócio que eu gosto, Vi. O que eu vou comer agora, hein? Pronto. Pronto. Fazer um lanchinho. Nossa, tá muito caro as coisas, Vi. Por isso que eu vou tudo, né? Tá dando um novo mais caro, gente. Ai, Jesus. Volta logo. Porque não tá dando, cara. Vou pedir aqui um pãozinho de batata. E pra gente ter isso. Aí, Jesus, eu vou pedir pão de hambúrguer e uma coxinha. Coxinha não dá um dia de, né? O suco de... Suco de... Oi, abatou. Vamos comer aqui... Ai, que isso ruim. Toma, vida. Só fui na seca. Não, não tá ruim. Eu tô com a boca ruim, então. Bom, deixa eu comer aqui rapidinho e vamos pra casa. Aí eu compro pra vocês, tipo, pra que deu essa comprinha. Só todo mês, né, gente? Só todo mês. Fico lá que você já sabe. Um dia no tacadão, a gente vai... Um dia no tacadão, achando que vai ser mais barato. Sonha Alice. Será não é mais barato? Gente, o nosso carrinho é esse daqui, então. Vocês estão vendo. Não tá tão cheio, né? Mas também tá vazio. Vamos ver quanto é que vai dar essa compra aqui. Bem, gente. Já estamos voltando, né, pra casa e... Ah, a nossa compra deu mais ou menos, porque a gente não comprou a mistura aqui, né, vida? A gente vai comprar a mistura no açougue. E essa comprinha que a gente fez hoje, deu R$589,49. A gente vai dar uns 600 e pouco, a gente vai comprar a mistura, uns 700 com a mistura. Ia dar uns 700 com a mistura. Mas tá bom, gente. É o preço, né? Fazer o quê? A gente não tá tendo, a gente não tá conseguindo... Olha como eu tô bagaçada, a gente tá o dia inteiro na rua. A gente não tá conseguindo acompanhar, entendeu? O brasileiro não tá conseguindo acompanhar esses aumentos, gente. Não dá, cara. Ai, que luta hoje fazer essa compra. É muito caro as coisas. Mas é isso, amigas. Ah, eu quis fazer um vídeo diferente hoje. Não liguei muito a minha cara. Eu achava que eu nem ia aparecer no vídeo, mas acabei aparecendo. Eu tô cansada, tô agindo até desde manhã. Com essa cara aqui. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né, Vi? Comenta aí bastante, bastante like. Comenta que tipo de vídeo que vocês querem ver. Comenta aí produtos que vocês usam, que vocês gostam, que tá certo pra vocês. Pra eu testar junto com vocês, tá bom, amiga? Beijo no coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero, tá? Beijão. Até lá. Tchau.